Se possível, uma parte, vereador D'Ambrosa. De imediato, para não perder o raciocínio. Obrigado. Então, eu acho que essa Casa Legislativa, que é uma das instituições mais antigas da cidade de Caxias do Sul, se não é a mais antiga, é uma das mais, com quase 130 anos de história, que passou por diversos momentos, e há bem pouco tempo atrás, a nossa cidade sofreu em face de alguém que, porque o seu ego era maior que a cidade, que o Estado e que o mundo, colocou o Executivo contra o Legislativo. E eu tenho muito receio, vereadora Tati, de que a nossa cidade permita, de qualquer forma, viver algo parecido com o que aconteceu há bem pouco tempo atrás. Porque a gente percebe que o pior que pode haver num político é ser ególatra. E é nesse sentido que eu acho que a cidade tem a oportunidade de se reconectar, do ponto de vista da democracia, no diálogo. Então, eu acho que isso é importante destacar nesse momento, o diálogo entre Executivo e Legislativo, que essa eleição vai representar. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro quero saudar o sempre vereador Alaerte, que está aí, da Zona Norte. Sabe que a gente tem muita admiração por tudo aquilo que o senhor trabalhou, né? Marquior também está aí. Quero dizer o seguinte, também do MDB, né? Que foi vice da Dilma, o Temer, né? O MDB que teve um papel fundamental para o nosso país. O meu filho, o meu filho votou na Diló. A minha filha votou no Pepe. Eu amo os dois igual. Amo demais. E quando a Tati fala aqui, com muito conhecimento, com muita serenidade, eu melhoro mais com as diferenças, faz-nos compreender que as diferenças nos ajudam. E às vezes o pessoal aí no governo, falei ontem, inclusive, no secretariado, o D'Ambrosio, a oposição, o D'Ambrosio, não, hoje eu elogiei o prefeito várias vezes. Tudo aquilo que for bom, eu vou elogiar. Porque eu sou franco. Eu sou franco. Quem achar que nós estamos elegendo uma ditadora, se for a Denise, está muito enganado. Eu estarei na mesa também. Eu faço parte da chapa. Como secretário. Nós vamos cumprir o papel dessa casa que tem que ser cumprido. E quero dizer mais. A Câmara é plural, representa a totalidade dos votos da cidade. Uma parte, quando possível, vereador. Teremos cinco vereadores na mesa. Cinco. Uma parte, quando possível. E jamais a presidente vai tomar qualquer decisão que não seja de cuidar do dinheiro público, de respeitar as... cada um no seu espaço. Porque nós vamos estar ali. Nós temos que pensar na cidade como o nosso prefeito pensa. Ditador foi o Guerra. Que abriu postão sem PPCI, que derrubou bancas, que tirou professores da PAI, que quebrou a codeca. Esse, sim, o nosso prefeito não é. Porque até eu conversei com eles. Não, vocês resolvam lá. Tenho muita admiração pela Glaze, tenho muita admiração pela Denise. Então, essa casa tem que ter maturidade para decidir as coisas. E esta casa tem que ter como pautas únicas os problemas que estão caindo no colo do prefeito e de todos os munícipes. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a UPA central que o governo federal negou três vezes a habilitação e que nós estamos gastando 28% do orçamento na saúde. 30 milhões investidos porque o governo federal fica passeando de moto e não fica gastando naquilo que tem que gastar. Vou repetir. A UPA central deveria ser habilitada para trazer recursos do governo federal. Foi negado três vezes. Sobra para o bolso de quem? De nós. Então, está aí a secretária me indicando? Está aí o Hospital Pompeia querendo reduzir os 179 leitos? E por que que não? Por que que não vem recursos do governo federal? Falta representação política. Falta. Daqui uns dias tem eleições. Eu estou preocupado com o canil que resolva o problema das castrações. Eram seis mil. Quantas? A SEMA tem que mandar para nós quantos castraram? Quantos chiparam? Eu estou preocupado com o quartel dos bombeiros da Zona Norte que até julho que tem formatura em março tem que segurar os soldados para utilizar aquele quartel que eu estou aguardando da CEPLAN quanto vai custar? Eu estou preocupado com regularização com a Secretaria da Habitação que há dois anos não inaugurou nenhum loteamento e tem quantos? Quase 10 mil inscritos. Eu estou preocupado com a Vizate que é transporte público e essa casa tem que se preocupar tem que ter maturidade. É um milhão por mês que vai sair de onde? Sim, vão parar o transporte coletivo. É uma discussão que tem que ser madura. Eu estou preocupado com a Iorque essa terceirizada que não está pagando as merendeiras que não está pagando o pessoal da limpeza e que não vão ter o que comprar no Natal. Então quando nós terminamos o ano onde pende para a ideologia me deixem fora. Me deixem fora. Ideologia? Eu recebi mais de 40 mensagens de gente que não conheço. Para que isso? Declaração de líder do novo. Então, senhor presidente, o banco do material de construção tem que funcionar. Tantas coisas precisam melhorar na nossa cidade. Passou a pandemia. Se Deus quiser, se Deus quiser, os projetos vão andar. Então, a preocupação de que achar que uma presidente vai fazer, vai boicotar aqui, isso não existe. Não vai existir. Nem quando for na Marisol, que é do governo. Não vai ser. Porque nós temos que respeitar os limites de cada cidadão. os poderes têm que ser respeitados. Não é, meu presidente, mas é o presidente do Brasil e tem que entregar a placa, sim. Tem que entregar a placa porque ele é o nosso presidente. Então, senhor presidente, tem que receber bem como nós fizemos. Não é feio. Nós fizemos a placa. e vamos fazer de novo. Tem que fazer. Porque nós temos que respeitar. O Adiló é o prefeito de toda a cidade. A Denise, se for eleita, vai ter que ser a presidente desta casa representando todos nós. porque nós vamos estar aqui. Porque nós temos responsabilidade com o dinheiro público. Então, tem que parar com essa questão da ideologia. Tu não é mais meu amigo, não sou mais teu amigo. PT isso, PT aquilo. Não. Vamos respeitar as urnas. Vamos respeitar as urnas. Quem votou nas quatro bancadas? Tomara que o teu partido eleja três vereadores. Tomara que o partido do Fantinel eleja três vereadores, quatro na próxima legislatura. É da democracia, é bom para a cidade. Então, a gente precisa amadurecer, vivenciar os problemas que nós temos na cidade, senão nós vamos para onde? Continuamos com os lixos, com os lixões e o fundo da SEMA não vão poder utilizar. O que é isso? Fundo é vontade política, já falei essa semana. Então, nós vamos precisar melhorar a nossa cidade. Quem pediu a parte? Vaglio Petrine, por favor. Obrigado, vereador, líder da bancada, muito comprometido com a comunidade para deixar claro, sobrou pouco tempo aqui, mas eu quero deixar aberto e público o meu voto, o meu entendimento, a candidata, a vereadora Denise Pessoa, uma pessoa experiente, respeito muito a vereadora Gladys Friis, mas acho que a candidatura foi um momento que não era o ideal. Peço que mostre para o pessoal em casa o que eu estou defendendo aqui e que fique bem claro em números a votação de cada partido e é o que eu defendo e sempre defenderei. E peço que a próxima legislatura, os vereadores que estiverem aqui, se fizerem isso, nunca terá um grupo de amigos que fará algum tipo de conchavo para assumir a presidência ou comissões, baseado em números, PTB 23.759, primeiro ano, PT 23.661, segundo ano, PSDB 23.038, terceiro ano, e PSB, o meu partido, 20.903 votos. Isso é respeitar a proporcionalidade ali fora, quem escolhe os vereadores para estar aqui é a população, então, respeito a ele. Obrigado. Só para finalizar, só para finalizar, só para finalizar, só para finalizar, quero dizer que a Gladys, quando ela era do PSB, eu fiquei primeiro suplente, ela ficou segunda suplente, segunda suplente, e nós dividimos, nós dividimos o tempo quando o nosso vereador de Carlos foi a deputada, então, nada de mágoa, nós melhoramos, nós compreendemos, mas não vamos para divergência ideológica. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Obrigado.